A pera estava envenenada, e branca de neve desmaiou. Só iria agora acordar do sono profundo, se aparecesse um príncipe que desse um beijo de amor. Um verdadeiro. Fecha o olho, branca de neve. Um dia, o príncipe veio no seu lindo cavalo, e encontrou branca de neve. Calma, sua bruxa, chega para lá, por favor, dona bruxa. Será que ela vai acordar com uma rosquinha no ombro? Calma, branca de neve, você só acorda com um beijo verdadeiro. Fecha o olho, ou com um beijo de amor verdadeiro. Uma pera envenenada, dona bruxa. Um beijo de amor, e a branca de neve acordou. Meu plano não deu certo. Fala para lá, para a câmera. Meu plano não deu certo. A branca de neve tinha que ficar assim. Quem dá isso? Vamos cumprimentar o público. Agora um beijo de... Um beijo de bruxa? Uau!